Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês uma continuação de como criar um site profissional parte 2. Na primeira parte, vocês se lembram que a gente fez o registro do domínio, a configuração do site, algumas configurações básicas, instalou e atualizou o banco de dados, não é mesmo? Então hoje a gente vai continuar de onde a gente parou naquele dia para frente. Bom, o site que a gente fez as instalações foi esse, wdwebsite.com.br, ele tem um tema padrão que vem no próprio WordPress, a gente vai entrar nele e vai fazer a modificação. Depois que você instala o seu site, você vai em barra wp-admin para entrar com o login e a senha que você configurou na entrada. Depois que você digitou o login e a senha, basta fazer o login. Não pode estar com o login. Depois que você tiver entrado na área com o seu login e senha corretos, você vai entrar automaticamente no painel administrativo que tem no site, beleza? Bom, aqui nesse painel, vou dar uma explicação rápida como ele funciona. Isso aqui é o início, tá? Faz alguns resumos de alguma coisa. Aqui em posts, são todas as postagens que você faz. Normalmente ela fica na área principal, mas depende do tema, você pode mudar. Então aqui tem todos os posts, adicionar novo. Você pode criar categorias e pode criar tags para cada post. Mídias são as mídias, tipo imagens, fotos, músicas e vídeos, que você pode fazer uma biblioteca de coisas, já jogar. Depois apenas adicionando em cada postagem ou em cada página que você quiser. Páginas são aquelas páginas fixas, tipo contato, fale conosco, quem somos, sobre nós e tudo mais. Qualquer página que você quiser deixar na área principal do site, tá? Às vezes fórum, sei lá, qualquer tema que você quiser deixar na área principal do site. Comentários, caso o seu site tenha comentários, você pode administrar todos eles por aqui. A aparência, que é o tema, né? O tema principal tem diversos, eu vou mostrar para vocês cada um deles. Sobre cada tema, como funciona, como a gente instala, como a gente configura. Bom, plugins são as funcionalidades do site. Ou seja, todas as funções, cada funcionalidade, em vez de você programar, aqui você instala plugins para fazer um tipo de função. Vou dar um exemplo. Para você fazer um formulário de contato, você instala um plugin. Para você fazer a página X, você instala um plugin. Para você ter um relatório X, você instala o plugin. E por aí vai. Cada função, cada funcionalidade que você quiser instalar no seu site, tudo tem que ser através de plugins. Todas as funções, tudo. Todos os recursos, quase todos, basicamente. Usuários, você pode colocar vários usuários. Caso o seu site receber novos usuários, você pode administra-los por aqui. E é você, o administrador. E você pode colocar quantas pessoas quiser para ajudar. Pode ser usuários. Todo tipo de usuário. Ah, plugins aqui. Um outro exemplo de plugins é a área de downloads. Tem a área de downloads já pronta. Você só instala o plugin. Depois insere os arquivos para downloads. Por exemplo. E vários outros. Ferramentas é uma pequena parte de configurações. E tem a configuração mesmo. A configuração mesmo é onde você vai configurar seu site. Geral, escrita, leitura, discussão. Discussão é... Fórum... Comentários que o pessoal deixa. Mídias e links permanentes. Entre outros. Beleza? Bom, a gente pensa que é pouca coisa, mas só que é muito conteúdo. Muita coisa que dá para se fazer aqui dentro. Basicamente, aqui dá para fazer um site completo. Sem muitas... Sem muito conhecimento. Por exemplo, atualizações. Todos os plugins ou temas que forem necessários atualizar. Ele automaticamente vai reconhecer em atualizações. E vai instalar cada uma das atualizações necessárias. Então, hoje, para o vídeo não ficar longo, eu vou falar sobre páginas e posts. Depois, a gente vai falando sobre outros temas. O que é o novo post? Ó, vou inserir um novo post. Ó, todos, né? Olá, mundo é o post padrão. Você exclui ele, tá? Ó, exclui. E eu vou adicionar um novo. Uma nova postagem. Se você tem alguma coisa para falar aí para o seu usuário do seu site, você coloca em posts. Primeira postagem. Do site. Teste. Primeira postagem. Automaticamente, ele cria um link aqui da postagem. Caso você queira mudar esse link, você pode mudar o nome, tá? De acordo com o que você achar mais interessante. Aqui tem as tags, né? Aqui você pode mudar. Eu estou fazendo no formato texto, mas eu posso ir no formato visual. No formato visual, você pode fazer de tudo o que você quiser, incluir imagens. Você pode pegar imagens do seu computador ou algum conteúdo. Áudios. Depende de acordo com o seu interesse. Aqui, imagens destacadas. Você pode criar uma galeria de imagens e inserir em uma mídia. Aí fica a seu critério. Bom, voltando à parte das postagens. Aqui, ó. Você tem todos aqueles recursos do Word. Não é difícil, né? Tudo que você quiser colocar. Não é todos os recursos do Word. Ele parece um pouco. Se você quiser centralizar, você digita centralizado. Se você quiser aumentar a letra, você seleciona. Então, você seleciona. Dá para você mudar a letra. Riscado. Dá para você colocar riscado. Aqui não dá para aumentar o tamanho da letra, mas dá para você colocar negrito. Tirar negrito. Riscado. Colocar itálico. Fazer listas. Linha horizontal. Remover link. Entre muitos outros. Vamos postar ele para ver como é que fica. Você publica ele por aqui, ó. Publicar. Aqui eu publiquei, mas estava escrito publicar. E aí você vai na página principal do site para ver como ficou. Você pode vir aqui, ó. Visitar site. Automaticamente, você já está na primeira página, ó. Primeira postagem do site. Ó. Os dados estão aqui. E assim sucessivamente. Beleza? Então, gente. A postagem é isso aí. Mas só que tem muito mais recursos de postagem que eu quero mostrar para vocês. Bom, hoje eu acho que eu vou falar só de postagem. E o próximo eu vou falar de páginas. Que são muitos recursos. Então, a gente não adianta correr para a gente falar de muita coisa, ó. Então, posts. Adicionar. Ó. Todos os posts, né. Se você quiser editar uma postagem, aquilo que você colocou na parte principal do site. Você vem aqui, ó. E você pode fazer uma edição rápida. Voltar para a lixeira. Só ver. Ou editar normal. Eu vou editar. Então, eu venho aqui em editar. Um detalhe importante, ó. Digamos que eu quero colocar uma imagem. Eu quero colocar esse conteúdo aqui, certo? E eu quero colocar uma opção de leia mais. Ó. Isso aqui, ó. Que eu acabei de colocar, ó. É leia mais. Ou seja, a pessoa vai ver só isso aqui. Se ela quiser ver isso aqui, ela vai ter que clicar no botão leia mais. Normalmente, dependendo da página, ele está em inglês. Mas você pode colocar ele muito bem em português. Ó. Se você está aqui também. Você quer colocar um link de um site, ó. Eu vou colocar aqui. Meu site. Link. Você seleciona o conteúdo. Vem aqui, ó. Inserir link. Você coloca aqui, ó. www.google.com O link que você quiser. Opções do link. Pronto. Você vai criar um link. Quando a pessoa apertar, ó. Quando a pessoa vir aqui e clicar nele, vai ser o link do seu site. Vamos atualizar e vamos ver lá como é que ficou. Vou atualizar. Ele atualizou. Agora, eu vou lá no meu site, na área principal. E vou ver como é que ficou o link. Ó. Continue lendo. Viu lá? Ó. Continue lendo. Eu clico. Vai aparecer mais recursos. Né? Ó. Agora apareceu a mensagem completa. Ó. Se eu quiser, eu clico. E vai me redirecionar automaticamente para o Google. Porque eu tinha marcado o link como do Google. Beleza? Bom, gente. Esses são os pequenos recursos. Esses são pequenos comparados para todos os recursos que tem dentro do site. Ó. Eu vou lá em painel. Novamente. Vou em todos os postos. Vou editar mais alguma coisa. Eu vou ser rápido. Porque já está dando um prazo bom para o link, né? Alternar a barra de ferramenta. Ó. Se eu quiser adicionar mais recursos. A barra de ferramenta. Ó. Aqui já tem mais recursos. Sublinhado. Já tem a cor do texto. Já tem colar. Ó. Tem um monte de recursos a mais. Ó. Você pode fazer todas essas utilizações aqui. Beleza? Bom, gente. Também, se você quiser. Se você tiver um conhecimento maior. Você pode clicar aqui em texto. Fazer edição em HTML. Ou em algum editor HTML. Quando estiver pronta. Você cola. E a sua página vai estar prontinha aqui. Na hora que você for em visualizar. Beleza? Bom, gente. Hoje a gente falou mais de postagem. E como entrar no site. Eu acredito que no próximo videoaula eu falo sobre páginas. E como páginas. E alguma coisa extra. Nesse assunto. Beleza? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir. E se inscrever no nosso canal. Valeu. E até a próxima. E aí E aí